Ae Vinicius, hoje eu tava curtindo um som mano, e parei pra pensar um pouco, todo dia eu acordo e curto um som, todo dia eu acordo e lavo louça, todo dia eu acordo e faço a mesma coisa mano Se você faz a mesma coisa imagina eu então, todo dia eu acordo e tenho que botar comida pro cachorro mano, lavar o quintal e só isso, não faço mais nada mano Cara, não pode ser assim mano, a gente tem que sei lá, sair mano, mudar essa rotina aí Calma aí feio, deixa eu falar um barato Tá foda que jão, uma desanimação, sem emprego, sem mina, causa injuriação, sem rolê, sem nada pra fazer, falta esquema, falta rima, cadê a adrenalina? Minha vida tá cruel sem o doce do mel, nesse mudinho fechado, anda igual um carrossel pra fazer a mudança, com dinheiro na poupança, nem carteira eu tenho Minha vovô deixou herança, quem me vê por aí, me taxa de vagabundo, que não leva a vida séria, nem por um segundo Boné na cabeça, tatuagem no corpo, alagador na orelha, é coisa de louco? Mas aí rapá, para alguns a vida é curta, entre as sete maravilhas, nenhuma se desfruta, nem pra impulso, nem garota de parema O que mais vejo por aí, são pessoas com algema, sempre problema, tudo culpa do sistema, a TV que aliena, juiz que forja a pena Tô louco na madruga, sem tomar uma dose, todos meus ídolos morreram de overdose, tem hora que nem ligo pro que vai acontecer Faço o que dá na telha, sem querer se parecer, tantas coisas que passam pela minha cabeça, talvez se fosse rico, seria uma beleza, mas sei lá né Tanto dinheiro não é bom, dinheiro compra a casa, mas o amor não, se tem carteira cheia, só atrai emboscada Se os amigos são falsos, imagina os namorados, eu tô ligeiro, é, deixa eu sonhar, viajar, sei lá, pra lá de Bagdad Como é bom poder viajar Minha mente é rebelde, um jovem renegado, tudo que eu faço parece que dá errado Às vezes tem minha mãe, me enche a paciência, fala tanto na orelha, gera altas consequências Eu tô cansado mano, de correr atrás de trampo, acordar e lá poupar de ver minha ficha sempre em branco Correr bubou pra tempo, acabar com o meu tempo, xerocavar os currículos que se vão com o vento Pra mim é só lamento, mãe cara tá saturado, meu talento por ninguém aqui é enxergado Não sei pra todo mundo se não passa de uma besteira, quero ver quem se contenta com uma vida rotineira Todo dia a mesma coisa, a mesma coisa, todo dia Acordar, lavar o rosto, tomar café com a família, todo dia a mesma coisa No verão, no inverno, no outono, primavera, sobrevivo no inverno Todo dia é a mesma coisa Todo dia, mano, é sempre a mesma coisa Acordar, lavar o rosto, tomar café com a família, todo dia a mesma coisa Verão, no inverno, outono, primavera, todo dia a mesma coisa Sempre a mesma coisa, todo dia, sempre Tomar café com a família, todo dia a mesma coisa Ah, mano, já enjoei já dessa vida, todo dia eu acordo e só faço a mesma coisa E aí, o que eu tô fazendo aqui, meu tempo aqui tá de bobeira, tá embaçado